O Dia Internacional do Consumidor contou com atividades em Parnaíba voltadas à promoção dos direitos à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido que são conferidas aos clientes que movimentam a economia do mundo. Na oportunidade, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, descentralizou seu atendimento para promover ações educativas junto à população. O PROCON vem hoje à Praça Pública, não só para comemorar, mas também para conscientizar, para levar o conhecimento a esse consumidor que existe esse órgão, que esse consumidor tem direitos e tem limites, nesse primeiro momento levar essa questão educacional. Hoje se utiliza essa palavra de empoderamento, empoderamento ao consumidor. Esse empoderar no sentido de levar conhecimento. Então o nosso intuito é esse, é fazer com que esse público entenda qual é a relação dele enquanto consumidor e o fornecedor também, qual é a relação, qual é a justificativa que ele tem que dar para esse consumidor no que diz respeito às prestações de serviço e na venda dos produtos. Os direitos dos consumidores estão amparados na lei de número 8.078, de 11 de setembro de 1990. O PROCON é importante na mediação entre consumidores e fornecedores de produtos e serviços quando há conflitos. Muito bom que as pessoas fiquem informadas dos seus direitos. Agora mesmo eu fui lá saber do meu direito lá, das cobranças indivíduas, que vêm no meu cartão, e elas me indicaram para que eu fosse no PROCON para resolver essa situação. Eu acho muito importante que eles venham levar ao público o conhecimento dos direitos da pessoa, do consumidor. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em Parnaíba, dispõe também de uma comissão própria para bem atender os consumidores do que tange seus direitos. Essa parceria da Ordem, juntamente com os outros órgãos, é para que a gente possa estar juntos, irmandado, procurar soluções e tentar resolver os problemas. Não só levar ao judiciário, mas tentar de forma amigável, de forma conciliadora, procurar e buscar soluções para resolver esses problemas. O Dia do Consumidor tem por finalidade proteger e lembrar os direitos do consumidor, não somente entre as pessoas que consomem, mas cabe também às empresas e lojas de lembrar o compromisso de respeitar todas as leis que protegem os consumidores.